Fernanda.de Aguiar Zago Não acaba atrasando a oficialização do casamento Que? Não acaba atrasando a oficialização do casamento Confundindo o que é namoro Com certeza Por isso que você tem que saber, amiga O que é importante pra você A gente começou morando junto Porque pra gente é interessante Esse modelo é o melhor caminho Antes do casamento E eu nunca tive pressa alguma de casar Nem aquela coisa de Ai, eu só saio de casa casada Nada disso Pra mim, o caminho era esse O caminho deveria ser esse, juntar antes Pra marcar o encanto, né, moça? Eu prefiro isso Então atrasa sim a oficialização Que vocês acabam desenvolvendo outras coisas Reforma, viagem É bem claro pra nós dois Que a gente quer casar Então assim, só que a gente A gente brinca e tudo mais Mas é uma coisa que tá nos nossos planos Só que a gente também Tem outras coisas que a gente quer fazer Que às vezes Como casamento A gente Precisa de mais tempo A gente colocou outras coisas como prioridade Exatamente Entendeu? Por exemplo Uma viagem que a gente queria fazer Então Foi Transformou em prioridade Antes de casamento Reforma Mas a gente começa Mas cada vez Essa ideia Ela vem ganhando forma Sabe? Então assim Não tem nada A gente brinca Negócio de enrolar e tal Mas não tem É óbvio que eu vou pedir A Letícia em casamento Eu sei que isso é importante pra ela Da mesma forma Mas eu sei desde Da época que eu te pedi em namoro Que ela deixou Ela sinalizou isso bem claro Tipo assim A gente não vai estar namorando Por estar namorando Só que a gente tá ficando Não Pra mim é importante ter o pedido Então eu sei também Que é importante ter o pedido de casamento Entendeu? Então ele vai acontecer Na hora certa Eu não tenho insegurança Em relação a isso Só que não tem pressão A gente não tem pressa A gente tem a nossa vida inteira Pela frente Sacou? E a gente quer curtir Cada fase Então assim O morar junto Também Eu acho que apressar o casamento Pode ser um erro Sacou? Porque a gente tem que passar Por essa fase Da gente se conhecer Da gente Cara A gente conhece A entender a dinâmica Cada dia A gente conhece Um pouco mais o outro E vai ser assim pra sempre E quando tem uma fase difícil É uma outra pessoa Que você vai ter Porque vai ser Uma outra pessoa Que vai estar ali Quando ela tiver Passando por uma fase difícil Também Então tudo isso É muito importante Para as coisas Irem se alinhando E você ter certeza Daquela escolha Que você tá tomando A gente não tem pressa Né amor Tem pressa? Mais você do que eu Porque você quer ter filho logo Exatamente Estamos acabando Hein gente Fabiana Assis 300 Moro no interior Aqui as pessoas julgam Quem mora sem se casar E o que acha sobre Eu acho que as pessoas Vão julgar qualquer coisa Você morar junto Você casar Você Se você Saber o que você quer Se você casa rápido demais Todo mundo fala Nossa doido Casou rápido demais Se você faz o test drive Nossa senhora Faz o test drive Vai ser enrolado Vai ser sempre alguém Te julgando Porque vai ter a visão Diferente do que você tem Da sua forma de viver Quem liga pro que os outros pensam Os outros São só os outros Na verdade As únicas pessoas que eu me preocupo Realmente Que pensam E a gente sempre pede a benção Sempre pergunto o que eles pensam São nossos familiares Nossos pais E nossos irmãos Acho que são Tipo Que a gente gostaria de ouvir Se eles não concordassem Com algo que a gente está fazendo É a minha mãe só Na verdade Que eu ouço Minha mãe é a única pessoa Que eu escuto no universo Vamos lá Para você Isabela S. Freire Qual o maior desafio? Eu acho que o maior desafio É você Não esquecer O quão importante É o outro para você Nossa verdade Eu acho que esse é o maior desafio É aquele papo Que a gente vai voltar Por exemplo A questão do videogame Ou então a questão do telefone De você perder Os momentos dos dois Eu acho que tudo na vida Eu brinco isso com a Letícia Tudo na vida é equilíbrio Então você tem que A gente come todo dia Dorme todo dia A gente tem que ter lazer todo dia A gente tem que estar com outro todo dia Isso O sair da rotina Pode ser Não ter isso Uma vez ou outra Mas a rotina Tem que ter Essa coisa do casal Junto Sacou? As vezes Pô Ah eu não A gente não tem Tem tempo que a gente não tem Nada em comum Velho Cria Sacou? Busca E aí tem a questão De força de vontade dos dois Entendeu? Por exemplo Ontem a gente começou A assistir uma série juntos Sacou? Eu não estava muito afim Mas por exemplo Eu falei Cara é legal A gente vai fazer alguma coisa juntos Acabei gostando da série A gente está super interessado na série Então assim Tem que ter essas coisas Sacou? Tipo Ah vamos sair para jantar Uma quarta-feira à noite Um dia eu e o Marcos A gente se pegou Pensando que Quando alguém chama a gente Para fazer alguma coisa A gente não pensa duas vezes Né? Bora Bora Quando é uma coisa Que os dois tem que fazer E que não é dentro da nossa bolha Ai mas a gente está gastando muito Ai mas está cansado Então a gente fez um pacto Que é tipo assim A gente não vai botar empecilho Porque é nosso É eu acho que o termômetro Muito legal é isso aí Cara É assim É Vocês dois se curtem Curtem saírem Fazer as coisas juntos Só vocês Sem amigos É isso é muito Tipo assim Isso é muito termômetro É Porque se você Não está legal Se vocês saem Ficam lá Igual dois de paus Sem conseguir Se conectar Sem conseguir conversar Repensa Ou então muda E é difícil mesmo Porque você conversa Todo dia que a pessoa sai Fala o que Quando você sai Dica Os dois com o celular na mesa E cria Vocês vão criar Cria um diálogo Uma história Alguma coisa Conta coisas que sente Fala sobre coisas Planos Olha que legal A gente está agora em outubro Metas 2023 E aí amor O que a gente vai Colocar para o ano que vem O que você sonha Em conquistar ano que vem Começa Cria assuntos Sabe É assim mesmo Quando a gente tem um amigo De longa data Se a gente ver esse amigo Todo dia A gente também não fica Sem assuntos É a mesma coisa Mas a gente tem que se esforçar Última amor Pergunta Última pergunta Que foi a que A gente parou no primeiro Você está aqui para isso Né Se você está aqui para isso Já deixa o like e comenta A Josi perguntou A pergunta que não quer calar Quando sai o pedido Marcos Meneghel Então vou fazer assim Vamos criar um prêmio Para quem acertar Quando sai Vamos Manda eles colocarem Escreverem aqui embaixo Olha Não vou pedir né Mandar não Deixa o comentário embaixo Aonde que vocês acham Qual vai ser o prêmio E mais ou menos quando Vai ser um kit da minha linha de maquiagem Kit completo Mas eu também não faço ideia Tipo se eu fosse responder isso Eu não faço ideia Às vezes eu penso que vai ser o ano que vem Às vezes eu penso que vai ser esse ano ainda Às vezes eu penso que vai ser em 2024 Mas a gente pensa em 2024 né amor Verdade Então eu acho que vocês podem tentar chutar entre esse ano ainda e o ano que vem Ou não Pode Se o Marcos fosse previsível Pode Vamos lá Vou dar uma dica Não amor não dá dica senão eu vou desconfiar Vou dar uma dica tipo assim com um afastamento de tempo antes do meio do ano que vem Antes do meio do ano que vem Ela ficou mais fácil agora hein Não sei vamos ver se E como você vai falar que a pessoa vai acertar É verdade Só depois do pedido Só depois do pedido Só depois do pedido Então comenta aqui Lembra gente Tipo quando a gente Nós vamos falar Lê Vai lá no vídeo E vê se alguém já acertou Quem acertar primeiro A gente dá um kit da minha linha de maquiagem Que vai ser muito maior Porque até Marcos vai me pedir Eu já vou ter mais um monte de produto novo Será um spoiler? Não sei Amor obrigada Eu te amo Eu te amo Beijo gente Acompanha a gente nas redes sociais A gente volta com o vídeo do tour pela nossa casa A gente tem que fazer um tour pelo nosso quarto Que a gente não fez até hoje A gente só no espelho esquecendo da câmera Tem que fazer um vídeo só de coisas bizarras que aconteceram na nossa obra Tour dos prestadores que vocês não devem contratar Porque no início a gente falou todos os prestadores Depois não voltamos pra dizer se eles deram pernada na gente ou não 90% deu Spoiler Um beijo Tchau 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 Tchau